Música Imagine uma outra época, uma época em que talvez muito de vocês ainda estivessem gateando ou até mesmo ainda nem estivessem nascidos. O ano é 1989, tínhamos diversas variantes no mercado brasileiro de videogames, sofria uma metamorfose revolucionária que nunca mais seria a mesma. Sim, já tínhamos o Atari, e também andava por aí assim dezenas de clones do Nintendinho. Mas tudo mudou com a chegada do Master System, um dos videogames mais queridos e lembrados por nós, games brasileiros. Com ele aqui, a Nintendo não teve vez. Confirou agora o top 5 jogos imperdíveis para este videogame que marcou milhares de jogadores e deixou um legado de recordações, lembranças de uma época que jamais será esquecida por aqueles que vivenciaram a época de ouro dos 8-bits da SEGA. Na metade dos anos 80, a SEGA apresentaria ao mundo o personagem que passaria então a ser o mascote até ser destronado pelo Sonic em 1991. Trata-se do Alex Kidd, um jovem treinado em artes marciais que possuiu grande força em seus punhos, sendo capaz de destruir rochas com um único golpe. Numa época que o mundo havia ficado maravilhado com o Super Mario Bros. da Nintendo, Alex Kidd teve difícil missão de suprir as necessidades dos usuários do Master System em relação ao jogo de igual qualidade, originalidade e diversão. Um jogo que inovou em sua época após Super Mario Bros. era comum que a grande parte dos jogos que seguissem o gênero de ação-plataforma fosse quase uma mera cópia da grande obra de Shigeru Miyamoto, mas os produtores de Alex Kidd e Miracle World não pretendiam copiar Mario, e sim criar um jogo que fosse original e que trouxesse boas novidades aos jogadores. E eles conseguiram isso, criando um jogo com uma jogabilidade totalmente diferente de Mario, power-ups próprios e estágios bem diversificados e originais. Até a história do jogo era bacana. Após algum tempo afastado de sua terra natal, o príncipe Alex descobre que um terrível vilão chamado Junkie, ou Grande, sequestrou seu irmão gêmeo e está causando sérios problemas em seu reino. Como um verdadeiro herói, Alex deve passar por diversos perigos até poder enfrentar o Junkie e vencê-lo, salvando sua família e seu povo. Diferente dos mais jogos de plataforma da época, em Alex Kidd e Miracle World não havia itens como estrelas ou moedas para se juntar, conseguindo assim uma vida extra após certo número de itens coletados. Ao invés disso, o jogador poderia acumular dinheiro que no jogo era representado por sacos. Com dinheiro era possível a compra de diversos itens especiais nas lojas, que seriam encontrados no decorrer da aventura, bem como a aquisição de veículos diversos, como uma moto super veloz, um mini helicóptero, até mesmo vidas extras. Mas, não somente nas lojas haveriam tais itens especiais, sendo assim que muitos deles também poderiam ser encontrados durante as fases, muitos deles escondidos em blocos marcados com ponto de interrogação, só que tais blocos também poderiam ser escondidos em inimigos terríveis semelhantes ao fantasma ou qualquer coisa do tipo, que poderia matar Alex. A questão que arriscar ou não, fica por conta da decisão pessoal de cada jogador. Os gráficos de Alex Kidd e Miracle World eram simples, mas muito bem feitos para a época. Os cenários eram bem diversificados e bem detalhados, e as cores do jogo foram sabiamente bem empregadas para dar o melhor visual possível ao jogo. Os desenhos dos personagens e inimigos de Alex eram bem feitos, superando em muitos os jogos lançados na mesma época. Os efeitos sonoros eram bem legais, seguiam a tradição de serem levemente infantis, algo bastante comum nos jogos de gênero ação plataforma dos anos 80. A trilha sonora era bem curta, com poucas músicas, isso fazia com que um mesmo tema acabasse sendo repetido muitas vezes durante a aventura. Mas a qualidade das músicas era a tamanha que, mesmo sendo repetitiva várias vezes, não enjoava. O jogador, quem viveu esse jogo na época em que foi lançado, em 1986, com certeza até hoje tem um tema principal do jogo na nossa memória, mesmo depois de mais de 33 anos atrás. Sonic the Red Hot foi projetado especialmente para o Mega Drive, porém não demorou muito para que Orixio também fizesse sua estreia nos 8-bits da SEGA, em outubro de 1991, cerca de quatro meses depois que apareceu no Mega Drive. Apesar de contar com a supervisão da Sonic Team, o jogo foi desenvolvido principalmente pelo estúdio Anciente, empresa de uso Koshiro. Koshiro, em sua primeira colaboração com a SEGA para as versões de 8-bits do Master System e Game Gear, com uma mecânica focada mais em plataforma. Diferente do Sermon em 16-bits, o jogo traz alguns layouts novos para os cenários, como o mapa da ilha onde se passa a aventura do Sonic. Esse mapa é inexistente na versão de Mega, e as fases são realmente novas, o que dá a impressão de ser um jogo totalmente inédito, ao invés de simples conversão para o Master System. O enredo do game segue o mesmo do Mega. O malvado cientista robotinique está capturando os inocentes animais da ilha e transformando-os em robôs maléficos para a criação do seu exército. Só mesmo o ouriço mais rápido do mundo pode detê-los agora. Tanto quanto na versão de Mega Drive, o design dos estágios do Master System abusa os elementos de velocidade. Além disso, como num jogo de plataforma de muita boa qualidade, Sonic tem uma grande quantidade de obstáculos, inimigos, robôs, buracos cheios de espinhos, plataformas móveis, tudo permeando também por uma jogabilidade leve e simples, mas que marcas são longos cenários, molas, rampas e outros detalhes que acentuam a velocidade do personagem em alargar o seu deslocamento pela tela. Assim como no Mega, durante o percurso, o jogador deve coletar um grande número de argolas douradas, ou chame como preferir, se tornaria uma das marcas registradas da série. Lembre-se, esse foi um segundo jogo do Sonic feito, então não haviam regras bem estabelecidas. Todos os estágios estão abarrotados de argolas, além de ampliar suas chances de ser bem-sucedido ao atravessar pelas fases e os perigos com Sonic. Ao coletar 100 delas, você ganha uma vida extra, mas cuidado! Diferente da versão do Mega, ao ser atingido por algum inimigo ou sofrer qualquer tipo de dano, perde-se todas as suas argolas e se for atingido de novo, você perde uma vida. Daí, vai ter que coletá-las novamente. O jogo possui 7 fases, cada fase dividida em 3 atos, a não ser pela última fase. Você sempre enfrentará o Robotinique no terceiro ato. As esmeradas estão escondidas sempre no primeiro e no segundo ato de cada fase, sendo 6 ao total. A jogabilidade foi importada de sua contraparte 16-bits, onde o objetivo é chegar ao final de cada zona em 10 minutos. O jogador começa o jogo em 3 vidas. Durante todo o jogo, o jogador assume o controle do Sonic, cujas manobras e ataques básicos incluem o Spin Jump e o Sonic Spin Attack. A jogabilidade está ótima. Os movimentos são simples de executar, ocorrem com precisão, apesar de ser rápidos, uma pena os frequentes slowdowns durante as fases, que faz o jogo perder um pouco da sua velocidade. As músicas são muito boas e bastante agitadas, sendo difícil de enjoar delas. Somente a música da Grill Hill Zone é igual à versão de 16-bits. As outras fases possuem músicas diferentes. Outro detalhe que se tornaria tradicional em games da série são as esmeraldas do caos. Porém, ao invés de coletá-las nas fases bônus, como no Mega, neste game, elas estão em locais bem escondidos nas fases que são bem difíceis de acesso em alguns estágios. Esse elemento que incentiva a maior exploração das fases e cenários. E para ver o verdadeiro final do jogo, é preciso coletar todas as seis esmeraldas. Com uma trilha sonora assinada por Yuzu Koshiro, é claro que podemos esperar por músicas que aproveitam bem a capacidade do Master System, com melodias 8-bits extremamente refinadas e capaz de dar ao jogo um ar sublime e único. Não pense que nos estádios especiais sumiram na versão 8-bits. Eles aparecem no jogo lhe trazendo outro objetivo, que é coletar muitas argolas para ganhar mais vidas e pontos e destruir o monitor que lhe dará o continue. Os estádios especiais passam num local infestado de molas e obstáculos. Cada mola te impulsiona de uma maneira diferente, fazendo com que você possa rebater em alguns obstáculos, ou pegar mais argolas. Os estádios especiais têm uma função diferente na versão 16-bits. O objetivo deles é coletar monitores de continue espalhados dentro deles. Para acessá-los, é preciso possuir 50 ou até 99 argolas ao passar pelas placas do final de cada fase. Uma figura com ponto de exclamação indicará o especial stage. Eles são bem diferentes da versão do Mega, sendo bem mais divertidos. Tente coletar o maior número de argolas possíveis para ganhar mais vidas. Além de destruir os monitores de vida e os monitores de continue, são escondidos e chatos de pegar. Use as molas de cores diferentes, pois cada cor lhe dará um impulso maior. E não se esqueça de chegar até o final, para não perder o especial stage antes que o tempo acabe, senão seu trabalho será em vão. A Bridget Zone é uma fase inesquecível tanto pela sua dificuldade quanto pela sua única fase do Sonic que a tela se move sozinha. Nosso amigo azul assinalou um dos maiores clássicos dos 8-bits. Ao lado de outros nomes de respeito, como Alex Kidd, Wonder Boy, este jogo marca uma das melhores e mais divertidas aventuras do Master System. Sonic the Hedgehog foi um game criado com muita criatividade e empenho. O sucesso e bom êxito neste primeiro game, tanto na sua versão de Mega Drive como no Master System, não apenas criou um padrão para ser reproduzido em futuros jogos, mas consolidou o Sonic como um dos personagens mais originais criados no mundo dos videogames. Talvez alguns não conheçam, mas o Ryu Hayabusa também já deu seus pulinhos no console da SEGA. No ano de 1992, a SEGA em conjunto com a desenvolvedora Sims, sob a licença da Tekken, a Sims é uma subdivisão da SEGA conhecida por outros títulos como Master of Darkness e Aladdin, ambos em versões para o Master System e para o Game Gear. Fizeram um jogo do zero para o Master System. O sistema do jogo continuava o mesmo, Ryu saltava, escalava, se pendurava, usava poderes e suas espadadas, tudo como no original do Nintendinho. A mudança drástica viria a ser nos gráficos, mesmo muito melhores que a versão do Nintendinho, devido ao poder do Master System. Cores, cenários, músicas, a versão do Master System não deve em nada ao original, e ainda tira onda com seus gráficos belíssimos para o console como uma cortesia da Sims para o Master System. Em Ninja Gaiden no Master System, a história básica se desenrola em torno de vingança, Ryu teve sua vila completamente destruída, e os moradores, em sua maioria, mortos, a mando de um vilão. Ele então pega sua espada e segue em busca dos caras para diversas fases bem originais e diferentes. Ryu passa por florestas, cavernas, cidades destruídas, todo tipo de inimigo e perigo natural, como samurais, ninjas, águias, corujas, entre outros inimigos. Pergaminhos estão espalhados pelas fases e concedem poderes especiais a Ryu, como estrelas de ninja, diferentes formas, escudo protetor, entre outros. Existe também o item que recarrega os poderes. Todos muito bem escondidos e espalhados pelos cenários enormes. As fases chegam a ter de 3 a 4 telas. Ryu tem uma precisão enorme em saltos. Ele pode agarrar em bambus, pedestais, plataformas, entre outros, e subir facilmente neles. A dificuldade maior aqui é quando ele leva um dano e Ryu voa longe, muitas das vezes em buracos fatais, uma herança dos jogos do Nintendinho também. Ryu também morre se toca em espinhos ou bambus afiados no chão. Os chefes em geral seguem um padrão da série. Basta decorar o ataque deles e mandar ver. Alguns simples como o chefe da segunda fase que não ataca. Ele apenas manda os inimigos atacarem você. A música do jogo é belíssima. Arranjos realmente muito inspiradores dão um toque a mais na aventura do ninja solitário. A versão do Master System é bem mais refinada e trabalhada do que a versão encontrada no Game Gear. A qualidade dos gráficos são e a primeira coisa que destaca. Os cenários coloridos, várias cutscenes e personagens bem construídos na tela estão mais bonitos que a trilogia original do concorrente. Apesar de não conter os temas musicais icônicos dos jogos originais, a trilha sonora apresenta a composição de alto nível, bem agitada e empolgante que reproduz bem a atmosfera do game. Em termos de gameplay, é excelente o Master System que reúne um game com o que foi de melhor que apareceu na trilogia do Nintendinho, com mecânicas diversificadas, até alguns movimentos inéditos como a opção de andar agachado ou de soltar nas paredes. A jogabilidade de Ninja Gaider do Master System é ainda melhor e mais diversificada do que a dos games da trilogia do Nintendinho. Com todos os comandos podendo ser executados de maneira precisa, os poderes e armas secundários de Ryu também se fazem presentes e ajudam a se tornar a jogatina ainda mais fluida na tela. Sendo que aqui o herói ninja tem até uma habilidade até então inédita, o poder de causar uma espécie de brilho na tela ao custo de poucos pontos de vida que causa danos no inimigo é uma técnica que deve ser usada com cautela e sabedoria. O nível de dificuldade é uma das características da trilogia original e continua acima do normal, com muitos e longos estágios inimigos ardilosos e chefes desafiadores. As primeiras fases até não são tão complicadas, mas ao avançar no jogo os desafios e obstáculos aumentam bastante, mas ainda é um game mais fácil que o original. Enfim, para quem só conhece as versões de Nintendinho, de Ninja Gaiden, aconselho jogar esta versão. E é mais um jogo injustiçado na época, mas que vale a pena relembrar que esse é um dos melhores games do Master System e também um dos primeiros games que joguei no Master System na minha vida, lá no longíquo ano de 1992. O Cast of Illusion é um dos grandes sucessos do Master System, estrelando pelo mascote da Disney, o famosíssimo Mickey Mouse, O jogo em si é realmente muito bem feito, agradando desde crianças mais pequenas, que são fãs do rato, mais conhecidos do mundo, até os adolescentes, que gostam de bons jogos do estilo ação-aventura. No Brasil, o jogo chegou a ser divulgado, tempo depois, nos mais vendidos do console de 8-bits da SEGA por essas bandas. Graficamente, o jogo é excelente, os desenhos dos personagens, os cenários dos estágios, são muito bem feitos, com a grande riqueza de detalhes, as telas de fundo, são realmente muito bacanas, a aventura ocorre, em vários cenários, passando por florestas, fábricas de doces, fábricas de brinquedos, até castelos escuros e tenebrosos, uma das principais ações de Mickey, é que ele pode pular sobre seus inimigos, e dar bundadas, para vencê-los, isso, hoje em dia, pode até soar ridículo, e ser alvo de gozação, por partes do game maníacos mais novos, mas na época, em que Caixa Fluid foi lançado, ninguém ligou para este detalhe, curioso né? Além das bundadas, Mickey pode também atirar alguns objetos, em seus adversários, para eliminá-los de maneira mais segura, o jogo tem uma jogabilidade bem similar, aos jogos da série Super Mario Bros da Nintendo, ou seja, não há o que botar defeito, todos os controles foram muito bem, o comando sendo executado de forma rápida e precisa, uma boa jogabilidade, controles precisos, gráficos ricos, músicas de primeira, nem preciso falar mais né? Castle of Illusion, é um clássico dos 8 bits, não é à toa, mesmo que tenha sido uma versão, totalmente diferente do game original, para Mega Drive, não significa que foi colocado, menos esforço nele, de maneira sábia, a SEGA preferiu criar um jogo, totalmente novo para o Master, ao invés de tentar fazer, uma versão 8 bits de Quackshot, bem diferente do que ocorreu, no caso de Cast of Illusion, o jogo que teve, tanto uma versão lançada, para o Mega, quanto para o Master, sendo com toda a superioridade, do Quackshot, os donos de Master System, não tinham que reclamar, afinal das contas, pois The Lucky Dime Cape, é um jogo excelente também, para vencer os desafios, que esperam de maneira mais fácil, Donald vai poder utilizar duas armas, um grande martelo de madeira, e um disco, sendo que só pode utilizar, uma arma de cada vez, enquanto o martelo, causa mais danos aos inimigos, o disco é útil, para atingir os adversários, à distância, logo de início, Donald começa com o martelo de madeira, mas perde mesmo, ele seja atingido, por algum inimigo, desarmado, Donald terá que pular, sobre os seus inimigos, para vencê-los, até que consiga outra arma, caso Donald esteja desarmado, e receba mais algum dano, o pobre rabugento, pato morre, não há pontos de vida, em The Lucky Dime Carper, por isso, o jogador deve ter cuidado, quando estiver sem nenhuma arma, em sua posse, as armas podem ser conseguidas, na destruição dos inimigos, não sendo possível, determinar qual tipo de arma, irá aparecer, pois as mesmas surgem, do jogo, de forma aleatória, algo que logo, iria se tornar, uma marca registrada, entre os jogos da Disney, feitos em parceria, com a SEGA, são os gráficos, sempre são muito bem feitos, chegando a passar, até a sensação, de estar jogando, um desenho animado, The Lucky Dime Carper, veio para mostrar isso, com gráficos bem coloridos, de encher os olhos, as fases do jogo, por exemplo, possuem cenários, bem construídos, cheios de detalhes, interessantes, para serem observados, pelo jogador, como o Donald, terá que viajar, para várias localidades, do planeta, para poder cumprir, sua missão, os cenários, são bem diversificados, para qual, representado muito bem, o local do mundo, a animação, de Donald, dos personagens, ou criaturas, que aparecem no jogo, está perfeita, se ficar muito tempo parado, Donald, irá olhar para a tela, e bater os pés, mostrando que não tem tempo, a perder, outros detalhes, interessantes, que mostram, que os produtores do jogo, tiveram um cuidado, todo especial, em relação a animação, do Donald, pode ser bem observados, por exemplo, quando o pato, está se aventurando, dentro do vulcão, caso o jogador, deixe o pato, sem se movimentar, Donald, exibirá uma animação, onde demonstra, que o calor do local, é realmente insuportável, igualmente, na fase, onde a temperatura, é abaixo de zero, donde irá tremer, de frio, simplesmente sensacional, The Lugdive Carp, entra fácil, na lista, de melhores jogos, de Master System, um jogo, de plataforma, bem feito, e que a diversão, é garantida, a Disney, e a SEGA, uma parceria, que realmente brilhou, na década de 90, e produziu, grandes jogos, jogos,